Eu vi seus olhos no meu olhar Imaginei um sonho bom Me senti a flutuar Por entre nuvens, algo tanto melhor Eu quis pisar Me senti melhor Como anjos que cantavam uma canção Chamado por teu nome Eu só seguia a rara imaginação de ser Só queria ver de novo o teu olhar E me senti mais uma estrela Brilhar no escuro do seu céu E poder subir mais alto e trilhar Onde a imaginação me leva a trilhar Um caminho ao lado do seu Eu vi seus olhos no meu olhar Eu imaginei um sonho bom Eu me senti a flutuar Me senti a flutuar Me senti bem Não, eu quis pisar Me senti melhor Com anjos que cantavam a canção Com anjos que cantavam a canção Eu só queria ver de novo o teu olhar Eu só queria ver de novo o teu olhar E me senti mais uma estrela A brilhar no escuro do teu olhar A brilhar no escuro do seu céu E poder subir mais alto e trilhar Onde a imaginação me leva a trilhar O caminho ao lado do seu Ao lado do seu Ao lado do seu Eu só queria ver de novo o teu olhar E me senti mais uma estrela A brilhar no escuro do teu olhar E poder subir mais alto e trilhar Onde a imaginação me leva a trilhar O caminho ao lado do seu Ao lado do seu Ao lado do seu Ao lado do seu A brilhar no escuro do teu olhar A brilhar no escuro do teu olhar